O discurso durou cerca de 8 minutos. Em sua fala no Fórum Econômico Mundial, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a oportunidade de mostrar ao mundo o novo Brasil que está sendo construído. Temos o compromisso de mudar a nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. O presidente brasileiro lembrou que a agricultura faz parte de 9% do território e menos de 20% é dedicado à pecuária, commodities fundamentais para o superávit da balança comercial. A missão agora é avançar, então, na aliança entre preservação e produção, gerando o desenvolvimento econômico do país. Segundo Bolsonaro, o Brasil será integrado ao mundo e a equipe econômica colocará o país entre os 50 melhores para fazer negócios. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional e mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. O presidente destacou que a política internacional não terá viés ideológico. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada. E promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da quarta revolução industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Ao final do discurso, Jair Bolsonaro convidou os investidores estrangeiros a fazerem negócios com o Brasil. Queremos parceiros com tecnologia para que este casamento se traduz em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios, não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Também na abertura, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, ressaltou a importância do Brasil. Eu acho que o Brasil é importante para o mundo, é um grande país, é importante para a natureza global, é importante para a economia global. Então, todos os nossos melhores desejos acompanham-se na sua jornada. E nas perguntas feitas por Schwab a Bolsonaro, temas como a integração do Brasil, o presidente disse que é preciso realizar mudanças. No tocante à América do Sul, eu tenho certeza, ao conversar com os líderes regionais, eles querem que o Brasil vá bem. No tocante à América do Sul, alguma coisa deve ser aperfeiçoada. Nós estamos preocupados, sim, em fazer uma América do Sul grande, que cada país, obviamente, mantenha a sua hegemonia local. Obrigado, pessoal.